Olá, hoje nós vamos estar falando aí de um assunto meio que polêmico, mas já deixando bem claro, não é para criticar nem quem tem e nem quem faz, é simplesmente para estar mostrando números aí, mostrar as consequências dessa prática e talvez conscientizar aí algumas pessoas que estejam pensando em adquirir alguma ave dessa forma. Então, deixando bem claro que não é para julgar ninguém e nem criticar, beleza? Então, hoje nós vamos estar falando aí do tráfico de animais silvestres, no modo geral, mas como o canal aí é voltado para aves, nós vamos estar focando aí nas aves, mas de qualquer forma, tudo que falar pode ser encaixado aí em outras espécies, além dos pássaros e aves. Para que possamos ter uma noção do que é isso, do estrago que isso faz, do poder de destruição que nós temos, é para que uma a uma ave chegue até onde nove acabaram morrendo aí no caminho, por conta de maus tratos, de como essas aves estão sendo transportadas e muitas vezes pelo ambiente, uma ave não está acostumada com o ambiente doméstico e aí acaba, quando é uma ave adulta, se recusando a se alimentar e acaba se machucando na própria gaiola, nos transportes e vindo a óbito. Então, é muito complicado isso, né? E, principalmente agora que nós estamos em período reprodutivo, de julho até janeiro, é um período reprodutivo para todas as espécies, então acaba que aumentando muito essa prática aí, né? Por conta, principalmente, da linha dos piscitacídios aí, porque o piscitacídio já é legal quando você pega ele filhote para que ele fique manso, tipo esse carinha aqui. Esse carinha aqui é silvestre, porém, eu adquiri ele há sete anos atrás de uma pet shop legalizada aí, tem a nota fiscal, é anilhado, sempre que eu quero sair com ele eu saio. A única precaução que eu utilizo aí quando eu vou passear com ele na rua é pegar uma cópia da nota fiscal e estar levando comigo, né? Porque é o documento dele comprovar que foi comprado em um local seguro, né? De procedência, ave com nota fiscal anilhado. Então, se a gente for colocar aí valores, é tipo, na época, há sete anos atrás, eu paguei 800 reais. No mercado negro aí teria sido bem mais barato, daria para comprar aí por volta de quase dois papagaios. Ah, legal, o preço é bom, mas e o preço que a natureza pagou para que você tenha essa ave por esse valor, né? Automaticamente, quando a gente pega uma ave de procedência ilegal do tráfico, né? Digamos assim, além dessas nove que a estatística aí tiveram que pagar com preço muito alto, nós acabamos interrompendo aí um ciclo da vida que vai levar anos para se recuperar. Porque, principalmente, o papagaio leva aí muitos anos para entrar no período reprodutivo. Nesse período aí, algum predador pode estar pegando essa ave e está interrompendo isso, mas seria apenas uma ou duas aves de vários casais reproduzindo. Quando é do tráfico, são muitas aves ao mesmo tempo tiradas da natureza. Então, uma ave dessa, reproduzindo com frequência, né? Aí, entrando no seu período reprodutivo, iria estar produzindo vários filhotes. Antes de entrar no período reprodutivo, a flora também perde com isso. Porque um pássaro, ele se alimenta de uma determinada fruta e as sementes ele carrega para um outro local que vai estar plantando uma árvore frutífera. Então, tudo isso é uma cadeia alimentar, um ciclo da natureza. Quando a gente tira essas aves da natureza, a gente interrompe isso. Interrompe a plantação de novas árvores, interrompe a reprodução e, consequentemente, a natureza perde muito com isso. Devemos, sim, buscar ter nossas aves aí. E ao adquirir uma ave também, principalmente de porte grande, temos que levar em conta um monte de coisa. Não só o valor da ave que vai estar agregado a ela, mas temos que levar em conta espaço, gaiolas, se vamos estar dispostos a ouvir o barulho, com frequência dessa espécie também. Então, são vários fatores aí que temos que levar em conta antes de adquirir qualquer tipo de aves. Hoje nós temos muitas, mas muitas espécies exóticas aí com preços acessíveis, aves que falam, que imitam, que você, de portes médios, de porte grande, porte pequeno, que você pode estar adquirindo essa ave de criadores aí, criadores legais mesmo, que trabalham, fazem um trabalho legal, que se preocupam com a ave, com a espécie, com a alimentação, com a saúde, enfim, se preocupa com tudo. Então, pense bastante aí antes de estar adquirindo aves de procedência ilegal. Lembrando que não é para criticar ninguém, nem que faz e nem quem tem. Principalmente quem tem, cuide bem dessas aves, que muitas outras aí tiveram que pagar um preço muito alto para que você tenha a sua. Cuide com carinho, com amor, com dedicação. Tente dar o máximo de conforto para ela que você possa dar, tanto na alimentação, quanto no espaço, qualidade de vida, enfim, tudo. É muito importante. O carinho que a gente adquire de um ser tão pequeno desse é algo inexplicável. Esse carinha aqui, eu tenho ele há sete anos e nossa amizade é sempre assim, é sempre um grudado no outro. Sempre com muito carinho, com muito respeito um com o outro. Não tem preço. Hoje o valor que eu paguei para ter ele não é nada. E como eu já falei em vários outros vídeos, muitas vezes quando vamos adquirir uma ave a gente procura preço, procura a cor, procura se aprende isso, se aprende aquilo. depois quando você tem e trata com carinho, com amor, com dedicação, nada mais disso importa. Você não vê a cor, você não vê o tamanho, você não vê se ele fala trezentas palavras, você simplesmente vê o ser vivo que tem dentro dele, o sentimento que tem entre você e ele. isso é o que importa. Não existe mais nada além disso, só amor, carinho e dedicação e respeito um pelo outro. Precisamos sim dar um apoio aí aos criadores legais, criadores comerciais que criam aves exóticas e silvestres para que continuamos tendo o acesso a essas espécies e eles gastam alto para poder manter o seu criador, para poder manter suas aves. É com alimentação, com veterinários, com exames médicos, com anilhas, com trabalho, trabalho principalmente, é um trabalho diário. quando você tira um filhote para alimentar na papa, principalmente grandes criadores que muitas vezes as aves são chocadas, enxocadeira, os ovos, então desde muito cedo essas aves são alimentadas dia e noite. Então imagina aí o trabalho, a cada duas horas você está alimentando duas ou três horas, você está levantando à noite para estar alimentando uma ave, um filhote, para estar garantindo a vida daquela espécie. Hoje nós temos algumas ararinhas azul no Brasil graças a criadores legais aí que mandaram que vieram de fora essas ararinhas que já estavam extintas no nosso país por conta do tráfico, por conta da falta de controle aí da extração dessas espécies da natureza. Agora no período reprodutivo é exageradamente como é tirado, já não basta as queimadas que mata assim que destrói mesmo tudo, tudo mesmo que vai encontrando pela frente. Nós estamos vendo agora as queimadas aí, principalmente nesse período reprodutivo, quantas aves estão perdendo seus filhotes, estão perdendo seu local de reprodução. Então, vamos pensar bem antes de adquirir uma ave de tudo dessa forma ilegal e podemos estar adquirindo uma outra espécie por o preço de uma ilegal que vai suprir todas as suas necessidades, vai te dar muita alegria e você vai estar podendo sair na rua com ela, você pode ir para outro estado com ela dependendo alguns procedimentos precisam ser feitos, mas é bem mais simples. Você cria uma ave, tipo um papagaio, já que eu falei do papagaio, mas pode ser arara, pode ser qualquer outra espécie, jandaia, tem diversas espécies aí. Você cria por um determinado período, de repente você resolve mudar de cidade, mas era ilegal, você não pode estar levando. Tanto você vai estar sofrendo quanto a ave. Muitas vezes você acaba doando para alguém que vai cuidar bem, que vai ter um carinho legal por aquela espécie, mas de repente aquela ave já acostumou com você. Então vai trazer um sofrimento muito grande. Pense bem em tudo isso que eu falei. O vídeo não é para criticar ninguém, nem quem faz e nem quem tem. É simplesmente para conscientizar, mostrar os números do nosso poder de destruição que temos, mas também temos o poder de ajudar. É um dom nosso estar ajudando. espero que muitos outros criadores de conteúdo do YouTube se juntem para estar fazendo vídeos também nessa campanha para a gente estar chegando a mais lugares. Beleza, pessoal? Um abraço a todos que me acompanham e até o próximo vídeo. Não é para criticar ninguém. Beleza? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.